Oi, Fabi! A gente já falou bastante de intercâmbio aqui, mas a gente sempre foca no intercâmbio para quem já está na escola ou na universidade. E é importante a gente falar que existem vários outros programas para pessoas que querem fazer o intercâmbio, mas já estão formados, já estão no mercado de trabalho, muitas pessoas que estão aposentados. Todo mundo pode fazer intercâmbio. Os intercâmbios de língua são super legais e a gente tem vários aqui na América. O intercâmbio amplia os horizontes, aumenta a rede de contatos e globaliza a carreira. É super importante e não tem idade certa para fazer. Se você tem esse sonho, mas tem alguma limitação, seja por conta dos filhos ou trabalho, você pode fazer durante as férias, durante as férias das crianças, pode viajar em família, do jeito que você quiser. E é isso, se você tem esse sonho, passa aqui na América que o América te leva. A gente fica por aqui, Fabi, até a semana que vem.